No vídeo de hoje eu e meu amigo Rajinx vamos estar escolhendo os aliens apenas pela cor A gente vai ter que adivinhar qual alien é pela cor e fazer uma batalha Então assiste o vídeo que é o final e veja quem foi o grande vencedor Então bora lá rapaziada que hoje eu vou fazer um desafio muito insano Rajinx, eu quero saber se você está pronto meu amigo Eu tô pronto pra ganhar mano, essa vez não vou deixar nada Então, pra ganhar é um assunto delicado Você lembra que a gente jogou um escolho alien pela cor e você ganhou? Ganhei, ganhei E você lembra que eu falei que se o vídeo batesse 700 likes ia ter a revanche? Lembro, bateu Felizmente o vídeo bateu 700 likes e muitas pessoas pediu pra nossa revanche de escolher o alien pela cor, cara Então vai ser de novo que eu vou ganhar, hein Não vai, não vai, não vai, não vai ganhar porque agora estamos em outro mod de bem 10 Como você ganhou a última Rajinx, eu vou até roletar primeiro, pode ser? Pode ser Então vai ó, tem que escolher o alien pela cor O seu primeiro alien, um vermelho O segundo alien é verde e o terceiro alien é azul Qual alien você vai querer, meu mano? Eu vou no vermelho, hein, quatro braços Você vai no vermelho? Beleza, então Pode roletar os meus aí Ó, o primeiro, mano, ele é branco e preto Certo O segundo é azul E o terceiro é azul também Não, é branco e verde, desculpa Branco e verde? Eu vou no branco e verde, eu vou no branco e verde Nossa, acho que você se derrou, hein Por quê? Não, não, calma aí Ah tá O branco e preto era o fantasmático, não era? Não, é porque ele também tinha verde primeiro, mano Mas eu preferi não falar que esse verde, né? Ah, tá vendo como é? Deixa eu já pegar, o cara já começou roubando Qual foi? A terceira aqui, ó A terceira? Beleza aqui, vamos ver Mano, um aquático, da hora, mano Eu tenho aqui um poder chamado Mano, eu acho que eu vou ganhar, se eu chama, cara Pô, estou aí A água ganha no fogo, né? Ah, não, é Você tem água aí, o poder de água? Eu tenho, eu tenho Vai Um, dois, três Ah, Lennon Vou o tex de água Mano, você... Você toma fogo ainda? Eu tomo, eu acho que eu vou perder Nossa, acho que eu vou perder Ah, você me dá um por tapa, mano Nossa, eu vou perder E esse morder aí, dá dano? Mano, dá daninho até Mas o seu fogo... Ah, não tem como Não tem como Aí É, o seu fogo é muito roubado, cara Como assim? Ah, não, é justo Eu acho que eu chamo mais forte sim que o aquático, cara Foi justo, foi justo, mano Mas eu vou mandar real Sabe o que me atrapalhou, mano? Ah Essa placa aqui, ó Eu apertei o botão direito na placa aí, ó E... Ah, mano Mas beleza Então já destrui ela aí É, já destrui ela E você já colocou o seu ponto aqui, Rai Jinx? Ih, já tá aí, mano Ah, cara Mas beleza, então Dessa vez eu vou ganhar Você teve mais sorte, mano Você pegou a chama Que é melhor, é melhor Vai Eu vou roletar aqui o seu Já que você ganhou Vai Um, dois e três Agora eu vou falar as cores dos seus alens, beleza? Ó Um é todo verde Eu acho que é verde O outro é um verde escuro E um é azul Mano Eu acho que eu vou no azul de friagem Caraca, beleza Será que é o friagem, mano? Ó O primeiro é branco Certo O segundo, mano Amarelo Meio alaranjado E o terceiro Ele é preto e verde, mano Mano Eu tô com medo Porque o amarelo Meio alaranjado Pode ser tanto o hernomossauro Quanto o rat Ou eu posso pegar o muito ruim Que no caso é o besta Mas mesmo assim Eu vou no amarelo alaranjado Enferrede, mano É hernomossauro? É o do meio ali, ó Será que é hernomossauro? Vamos ver Ah, hernomossauro Hernomossauro Ih, eu tenho supremo Eu também tenho friagem supremo, mano Então vamos luta de supremos? Bora Então vai, ó Calma aí Nossa, esse fogo aí 1, 2, 3 Valeu Tá, eu já comecei pegando fogo Intangibilidade já, ó Fique intangível aí Fique intangível aí Você não consegue me acertar também? Beleza Ah, eu não sabia É, fica aí, filho Beleza, já chegou tacando gelo então? Já tá uma fogo aí também Então vai explodir aí Eita, dando, hein? Toma, porrada Nossa! Um soco! Que isso? Um soco! Caraca, Rajin, que você tomou um soco Só do hernomossauro, cara Que isso, véi? Bom, olha o tamanho que tá o Crazy 17 Ó Meu Deus É, o Crazy gigante Mas melhor que o Crazy gigante É o ponto, cara Está um a um, Rajin E como eu ganhei Você roleta o meu aí primeiro Pode ser? Já vou roletando, mano Tá, Crazy Já vou começar aqui O primeiro, ele é azul O segundo é vermelho E o terceiro, ele é roxo É roxo, olha Roxo? Alien roxo? Eu não lembro que é algum alien roxo Cara, eu vou roxo porque eu tô curioso Pra saber qual é esse alien, mano Posso te falar uma coisa, mano? No último vídeo, você fez a mesma coisa, sabia? É sério? Eu falei roxo Você falou roxo? É! Que isso que é roxo? Acho que eu sou curioso Eu não vou ver qual é o roxo Eu quero ver qual é o roxo, ó O seu primeiro é... Deixa eu ver Hum, o seu é cinza Bem da hora Desse alien Vou mandar real O outro é roxo Eu acho que eu sei qual alien eu peguei E o outro é preto com amarelo Eu vou no preto com amarelo, mano Qual você acha que é o seu preto com amarelo? É... Feedback Será que você acertou, Rajin? Acho que acertei Acho que é o único, mano Deixa eu ver O meu é qual desses aqui? Mano, calma aí Eu acho que ele é o último O último? É esse aqui? É esse aqui mesmo Deixa eu ver, deixa eu ver Eu tenho que começar a atirar Tá, deixa eu ver É o cromático? Cromático! É a solução Não, eu tô gigante Deixa eu voltar pra ficar normal E agora eu vou te cromático Mano, eu acho Mano, é difícil pra saber quem é mais forte Cromático e feedback Eu acho que eu ganhei Eu acho que eu ganhei Mano, é o feedback, né? Vai, tá Um, dois, três Valendo Toma, toma Já tomei também, mano Beleza E o seu tapa? Será que dá dano? O seu tapa? Não sei Dá o dano Dá o dano Eu também dá um daninho Razoavelmente ruim O seu razoavelmente ruim? O seu dá um dano legal Uuuuh Quanto de vida você ficou, mano? Eu fiquei com uma barra e meia Ah, você tinha mais de uma barra? Eu tinha duas e meia Nossa, você era mais forte que eu, mano Você não vai colocar o seu ponto não, parceiro? Ah, tem que colocar, né? Esse disso aqui Aí, já vou colocando aqui, ó Dois a um Lembrando aí, Radix Quem faz cinco pontos primeiro é o grande vencedor Então eu vou ganhar Não vai, cara Não vai, mano Você quer ver se eu tenho azar agora? Eu quero, mano Você vai ter azar, loucura Ó, se liga Só rodada de azar Só rodada de azar Beleza Agora vai vir só azar, ó Vamos lá Peguei aqui o seu primeiro Beleza Peguei aqui o segundo E vamos lá O terceiro Bom, é um preto Um azul E um branco Preto, mano Mano Foi ruim? Foi ruim? Não, aí você vai entender Vai, roleta o meu aí Ah, mano O primeiro é preto O segundo Ele é vermelho E o terceiro? E o terceiro Ele é azul Ciano Cara, eu vou querer O vermelho Porque pode ser o quatro braços O quê? É ruim? Não, não Não é ruim Mas o problema é que Eu nem sei como você não percebeu Que eu falei preto Era o Alenx? Era o Alenx, mano Nossa, mano Eu perdi a oportunidade De pegar o Alenx Eu peguei o feedback de novo Sim, mano Eu peguei o Arraia Jato Nossa Eu vou tomar um pau, velho Mano, que sorte Você não pegou o Alenx, mano Nossa, velho Vai Um, dois, três Valendo Já toma a raia aí, mano Mano Eu vou tentar ir na porrada Mas o feedback é muito forte, mano Vamos, comba Por favor, comba Ó, esse aqui vai ganhar Porque você percebeu, né Que meu poder É literalmente o meu raio da skin, mano Mano, eu tô tentando combar Eu tiro muito a vida sua Nossa, mano Um coração, mano Ah, não tem como Ah, mano Como assim? Porque eu não peguei o Alenx, cara Essa você bobeou, hein Mano, é que eu não peguei o preto Porque eu achei que ia ser o feedback, cara Caraca, hein, Rajinx Três a um, mano Você tá muito sortudo É, mano Já vai vindo aqui, ó E três a um pra mim Beleza, então Agora eu vou roletar mais uma vez você primeiro, né Até porque você ganhou mais uma Só que agora vai começar a virada, mano Eu sou o time da virada, entendeu? Então vamos lá, ó Sua primeira cor aqui é verde Sem enrolação A sua segunda cor é vermelha E a terceira cor é branco Mano, eu vou de vermelho, mano Que eu quero os quatro braços logo Você acha que é quatro braços? Beleza Eu acho, mano Ó, o primeiro, mano É laranjão Beleza Segundo é azul E o terceiro E o terceiro é vermelho Eu vou de vermelho também Eu vou de vermelho também O vermelho? Aham O meu é quatro braços Vou te falar que você pegou o melhorzinho daqui, mano Outra besta e outra macaca-paranha E eu quase peguei o besta Você acredita? Sério? Aham Deixa eu ver qual é esse daqui Chama Cara, eu acho que eu perdi Ah, não era quatro braços, mentiroso É, entendeu? Vai, vai Um, dois, três Valeu Já toma um laser aí do Gula Raya Jato Beleza Sai daqui Boa Nossa, dá dano, hein Nossa, dá dano Agora você entendeu que eu tava sofrendo, né O Raya Jato não tem vida, mano E você acha que o Chama tem muita? Não lembro Eu dei ele agora pouco, mas não lembro Beleza Eu vou que eu não pego fogo Nossa, vai ser muito rápido Vai Ah, moleque Eu falei que vai começar a virada, mano Ufa Mais um ponto pro Crazy 1007 E agora tá 3x2 Rajinks, rajinks Mano, eu vou ganhar essa daqui, velho Eu vou ganhar, mano Não vai, mano Não vai Eu vou ganhar, mano Ó, já vou tirando aqui Não, calma aí Não tira, não tira Vocês que estão assistindo esse vídeo Comenta aí pra quem vocês acham que vai ganhar Ou pra quem vocês estão torcendo Por Crazy ou por Rajinks Eu quero ver todo mundo comentando, hein Ô Rajinks Será que os comentários vão me dar sorte? Não, você sabe que todo mundo vai comentar pra mim, né Não vai, mano Vai, roleta o meu aí Roleta o meu Olha, vou tirando primeiro aqui E verde O segundo, mano Ele é vermelho E o terceiro Branco e vermelho Branco e vermelho? Aham Branco e vermelho Branco e vermelho que é gigante Branco e vermelho é gigante Droga É muito bom saber de vender isso, cara Vai Sua vez Aqui O seu primeiro é branco e preto O seu segundo é verde E o terceiro é laranja Ah, não Eu vou de laranja Uhul Ainda bem Ainda bem Não, você podia pegar o Atômico X, cara Sério? O verde era o Atômico X? Branco e preto, pô Branco e preto Nossa, velho Não, você falou verde Não, eu falei Não, o segundo era todo verde Sabe o que eu achei? Eu achei que era aquático, mano Eu fiquei com medo de não pegar Nossa, gigante Ai, 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 ai Contar trópode, mano Contar trópode Vai, quando você vai lá já Quando você vai lá já Peraí Já E aí? Não tem raquear o teu Omnitrix aí Não tem como Já? Nossa, mas já? É sério? Ele é muito fraquinho, mano Nossa, eu nem usei o gigante supremo Nossa, gigante supremo Duas rodadas, mano É, eu deixei você chegar um pouco perto Pra começar a ter brinquedo, entendeu? Entendeu? Você falou que deixou Mas você sabe o que a galera ainda não deixou, mano? O like, né? Exatamente, galera Se tá assistindo o vídeo até esse exato momento E não deixou o seu like Deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal E pra ter mais e mais vídeos de Ben 10 Então a meta desse vídeo é simplesmente mil likes Então bora lá, Raikings Vem sem mais uma Pode roletar, mano Eu já vou roletando aqui o primeiro e o primeiro Mano, é verde Verde? Não, não, não Eu quase falei que eu ia no cinza Eu vou no laranja Laranja é muito arriscado, você tá ligado, né? É arriscado Pode ser o besta Mas o cinza é massa cinzenta, né? Aham É, entendeu? Tem vários aliens cinzas Mas o que vem primeiro vem o massa cinzenta Ó, o seu primeiro Tá, é verde com vermelho O seu segundo é azul com... É branco? Eu acho que é branco Vai, é branco E o último é todo vermelho Mano, eu quero ver se verde Ah, não É, vai verde com vermelho Mano, eu não sei Mas eu fiquei curioso Tá, verde com vermelho Beleza Eu já falei o meu, né? Vou ver a laranjinha Calma aí, só vou jogar a cinzareza aqui E deixa eu ver qual o meu O meu vai ser o besta, né? O meu vai ser o besta, né? Não, você gosta dele, hein? Ah, o chama de novo? Não, o Ratch Cara, eu buguei, então Era pra ver o Ratch aí Não veio o Ratch? Não, problemas acontecem Mas eu vou resolver Bom, galera Problemas técnicos acontecem Mas eu vou te descer a porrada Vou te mandar real, mano Não, não, não Eu não vou bobear já E já vou de Supremo Nossa, você tá apelando? Então vai, tá valendo Nossa, eu acho que com o Supremo O Ratch não aguenta, não Boa Caraca Ô, tô surpreendido com o Ratch Você tá tomando dano? Mano, bate a vontade aí, mano É sério, mano Bate a vontade Que quando você não me dá, mano É sério isso? É sério, mano Caraca Que pior que o Ratch Ele é bem resistente, mano Achei que ele não ia aguentar tanto tempo É, mano Ó, você Eu vou te dizer assim Você me dava dano Só com a resistência do Fogo Fato, mano Supremo é muito forte E fora a regeneração, né? Ele regenera, não regenera? Então A regen dele, entendeu? Você dá um tapa Já vai Já volta Caraca Que você tá com quatro pontos Se você fazer mais um, você vence Ó, já vou colocar aqui já Nossa, é muito da hora, viu? Você andando aqui, abrindo pra colocar o ponto É, pegou já, mano Pegou mesmo? Não, mano Agora você vai perder, é certeza Vou até roletar essas cores aqui, ó Primeira cor aqui, a sua É verde A segunda cor aqui É vermelha E a terceira aqui também Mano, a terceira é vermelha com verde Mano, esse vermelho com verde Não vai me enganar de novo Mas eu vou Eu vou com o vermelho normal, mano Eu quero esse quatro braços, mano Mano, você poderia pegar uma fusão de quatro braços Se você não pegou Ainda bem se os três anens era muito bom Sendo duas fusão com muito boas E o quatro braços normal Já revelei Mas é voleto mesmo Ah, então adorei já Tá Primeiro é laranja Certo O segundo é vermelho E o terceiro é branco, mano Cara Ah, eu vou no vermelho também Eu vou no vermelho Pode ser quatro braços Ah, então, mano Vai ser uma briga de quatro braços Upa Upa Vai ser quem combar mais então, mano É, vai ser agora Vai quem mostrar o PVP mesmo Caraca, meu quatro braços é do sumô, mano Sério? Aham, quatro braços do sumô Nossa, ele tem um chapéuzinho Você gostou, mano? Achei bonitinho Vai, ó Um, dois, três Pode apagar o fogo Vamos apagar aqui o fogo Pronto, acho que aqui o espaço tá da hora, não tá? Aham, tá ótimo Então vai, um, dois, três Valendo E já vem tomando a palma Nossa, beleza Nossa Vamos, vai Beleza Eu tô com duas ativadas Eu tô comando muito Nossa, que aula de PVP, Rajinx Caraca, o quê? O teu dano é muito forte Mano, o seu também Só que você viu a aula de PVP, mano Nossa, agora eu tô mini gigante, ó É, você tá mini gigante Cadê esse tá com o Minitrix aí pra gente desbugar? Tô, ó Opa, dropa aí pra mim, por favor Voltinho, desbuguei Vamos pegar aqui E Rajinx, chegamos É, mano É a última agora, hein A última rodada do modo dominação Quem você acha que vai vencer, mano? Modo dominação não, né? Mas eu acho que é o que eu vou ganhar Eu errei o título do vídeo Eu errei Ah, mano, vai, beleza Vai, pode roletar aí porque eu ganhei, mano Ai, eu tô com medo, velho Ai, ai, ai Nossa, tô com medo, velho Primeiro, opa Eu não sei a cor Mano, é vermelho e verde Eu acho que é essa cor Tá, vermelho e verde, beleza Esse segundo Eu vou chutar que é vermelho Não, verde E amarelo meio laranja Tá E esse terceiro é ceno Eu vou querer no verde Com amarelo meio laranja Porque pode ser o gosmosauro Acertou, mano Ufa Vai, eu vou roletar os seus aqui O seu é vermelho O seu segundo é verde E o terceiro é cinza Mas não, eu vou no verde Mano, eu acho que vai ser disputado, mano Vai ser bem disputado Pode, vai ser bem disputado Ah, gosmos Mano, o bom é que eu tenho uma regeneração absurda Você sabe disso, né? Então, eu disse que era amarelo Porque eu nunca tinha visto esse fusão Ah, não Ele é todo verde mesmo É, então eu não sabia que ele era só verde Se eu tivesse falado, acho que enganaria melhor A sua dica do amarelo com laranja Que fez eu escolher ele O outro era o fusão do quê? Com quatro braços? Era quatro braços e alguma coisa que... Eu não lembro agora Nossa, acho que era mais forte a fusão do quatro braços Mas vai, quando você falar já E o outro era diamante também Vai, um, dois, três e vai Beleza Ai, meu Deus Ai, você não toma esse poder Mano, eu não tomo dano Não, sério? Eu não tomo dano Ah, mano, é muito roubado O Gosman, ele tem a regeneração Uma das mais roubadas do universo de Ben 10 Você não lembrava disso? É, não Agora eu lembrei que eu já perdi tanta vez contra você de Gosman, mano Então, ai, Gix Eu falei que eu ia vencer E finalmente eu tive a minha vingança E me tornei um vencedor, cara Agora eu tô triste, hein, mano Não, agora vamos fazer assim Se esse vídeo então aqui bater mil likes A gente pode fazer a final, né? É, a final, mano Daí pra eu ganhar, humilhar você de vez Não, não vai, ó Eu ganhei uma e você ganhou uma Mas, mano, você jogou demais, Ray Jinx Parabéns, mano Não, essa foi boa, mano Não, essa foi da hora demais Lembrando, galera O canal do Ray Jinx tá aqui no comentário fixado Então vamos lá dar uma moralzinha pra ele lá, né? Fala aí, Ray Jinx Não, vai lá, palhado O vídeo é bom É, ó, quem não for Eu tô falando bem sincero, ó Quem não se inscrever no canal do Ray Jinx Vai fazer xixi na cama, hein? É, ó, quem não for